Médico, que ele já compra e leva dentro da bolsa, né? Aí quando as crianças acabam o exame, ele fala, pai, entrega, eu já ganhei já. Mas por que? Aí você fez o exame de vista, aí consultou que você estava com problema de vista. Mas você sabe que seu pai precisa te ver ali pra te colocar no... Ou consultar num psiquiatra, você sabe, né? Psiquiatra é lugar de dor, Jair, você está me chamando de dor, né? Não, mas é um psiquiatra pra controlar o seu nervo, porque você está acelerada. Eu não estou certo? Não. Mas o que é que o psiquiatra faz? Quer falar só um pouquinho? Hein, Micali, o que é que o psiquiatra faz? Ele abre o olho, bota tipo uma lanternazinha, vem dentro do olho pra o pessoal ficar cega. É. Ele, eu acho que é infeliz comigo, eu não lembro dela, só lembro o dia que eu fui, e com quem eu fui. Você sabe que tem um médico de língua também, né? É! Ah, é, é, que ele é... O que é que o psiquiatra botou no olho dela? É, o que que o psiquiatra botou no seu olho? Não, ela já vem fazendo o meu olho e o que tinha dentro, porque a mãe estava levando no psiquiatra. E por que que sua mãe te levou no psiquiatra? É, é isso que eu quero saber. Só fazer o exame de vista! Aí eu vi... Aí eu vi...